Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Olá, estamos começando mais um Engenho Digital aqui na Lagoa TV. Eu sou o Rogério Lima e no programa de hoje vamos dar algumas dicas de pesquisas no Google. A primeira dica do programa de hoje é o uso dos caracteres coringa. Então, se você digitar, ser ou não ser, eis a questão, entre aspas, ele trará exatamente o conteúdo da frase que você está digitando. Se você não sabe toda a frase, se digitar, por exemplo, ser ou não ser, utilize o asterisco ao final ou no meio da frase que ele completará o restante no resultado da pesquisa. E o hashtag, o jogo da velha, serve como um elemento coringa para assuntos do momento. Por exemplo, hashtag Rock in Rio 2015. Se a sua ideia é pesquisar um assunto especificamente em um determinado site, você digita, por exemplo, moeda, dois pontos, www.lagoatv.com. O Google trará para você todo e qualquer assunto relacionado à moeda apenas no site Lagoa TV. Quer saber a previsão do tempo? Você pode digitar também a palavra weather no buscador do Google, que significa clima, mais o nome da cidade. Pronto, ele vai trazer toda a previsão do tempo da semana para você. Quer saber que horas nasce o sol na sua cidade? Pode digitar o termo sunrise, quer dizer, nascer do sol, mais o nome da cidade, vai trazer que horas nasce o sol na sua cidade. Quer saber que horas o sol vai se pôr? Digita sunset, que significa pôr do sol, e ele vai informar que horário o sol se põe na sua cidade. Quer converter moeda, converter valores? O Google também faz para você. Utilize o termo to para verificar qual o valor exato na moeda precisa. Por exemplo, utilize um real to dólar. Ele vai devolver a cotação do dia para você no valor de dólar. Está precisando de uma calculadora? O Google também se transforma em uma calculadora para você. Experimente. 10 mais 10, ele vai dar o resultado para você imediatamente. Se transformar, a barra se transformando em uma calculadora. E uma última dica interessante é se você precisa pesquisar um determinado tipo de arquivo, se você precisa de um PDF, de um doc, você digita o termo em inglês file type dois pontos PDF, mais o assunto que deseja. Tudo isso junto, o Google vai trazer exatamente o assunto que deseja no formato que você deseja. Por exemplo, file type PDF, mais futebol. O resultado é apenas arquivos em PDF sobre futebol. Bom pessoal, esse foi mais um Engenho Digital. Falamos sobre dicas do Google hoje. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida e quer enviar para nós, mande para o e-mail engenhodigital.com ou para o WhatsApp 8240 1564. Até a próxima!